Pop Fictions, Pop Vídeos, Pop Vídeos Então assim, vale muito a pena você dar uma passadinha na banca de jornal próxima de você E comprar esse livro porque ele é muito bonito, entendeu? E ele é super pesado Eu vou tirar do plástico pra mostrar por dentro Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, tá gente? Capa dura Ele tem os outros livros do D'Ambró também tem essas edições ilustradas Mas eu não sabia que tinha saído essa do inferno Acho que é por causa do filme, né? Eles já estão investindo E assim, a história, gente, é a história normal, tá? É o romance Só que o que acontece? Conforme ele vai falando, onde ele está indo, os lugares que ele está Vai mostrando fotos, vai mostrando mapas Às vezes ele fala alguma obra e vai aparecendo Tem uma parte aqui que eu acho que tem até o inferno mesmo, né? O de Dante E fica mais fácil de você entender a história Os livros do D'Ambró já são fáceis de entender Ainda mais com um monte de figura, entendeu? Às vezes ele está passando por uma certa rua De um certo lugar que você não conhece Aí eles colocam a foto Então assim, é como se você lesse a história Só que ele é todo ilustrado, tá vendo? É muito bonita essa edição E as páginas, elas são todas de revista, tá? Aquelas páginas bem grossas Então assim, gente, pelo preço Está muito em conta esse livro, tá? Então se eu fosse vocês, eu dava uma checada aí Nas bancas de jornais próximas de você Então é isso Só queria passar aqui para deixar a dica para vocês, tá? E até a próxima E até a próxima